Sou da noite do rio Da noite tão boa do rio Dou graças a Deus se tem rua Pois fico mais tempo na rua A rua que é meu mundo A rua onde eu sou rei A rua onde encontrei Vontade de viver E essa noite do rio A noite bonita do rio Me toma, me prende em seus braços Me ampara, me ajuda, meus passos A rua que é meu mundo A rua onde eu sou rei A rua onde encontrei Vontade de viver E essa noite do rio A noite bonita do rio Me toma, me prende em seus braços Me ampara e ajuda, meus passos Noite que é tão noite No meu rio No meu rio Legenda Adriana Zanotto